Sai pro jogo o time do Palmeiras, é Rafael tocou em Danilo, vem completo o passe, vem apanha Rafael Veiga já deu o passe atrás, Danilo organiza a jogada, meteu a bola em profundidade Que linda bola, vai pintar o segundo gol do Palmeiras, um golaço, um golaço, um golaço, um golaço, um golaço Goooooooool Golaço de novo, um golaço no Aleus Park Gabriel Verão Lançamento em velocidade, ele partiu por trás da zaga Quando o goleiro saiu, o Bangeira quando olhou, a bola foi cutucada por cima Teve calma, teve categoria, teve estilo Gabriel Verão, Gabriel Verão, um golaço O Palmeiras amplia, dois para o Palmeiras, zero para o Delfim, Aline Fanelli